Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe Eduard Osseguer. Eu estou aqui para mostrar para vocês o meu projeto de iniciação científica. A Aline Souza de Paula é minha professora orientadora. Obrigado, professora. E o nome da minha investigação, do meu projeto, é Investigação de Níveis Elevados de Vibrações Devido ao Acoplamento de Modos Não Lineares. Bom, eu estudo vibrações. Então qualquer coisa que vibre é o meu objeto de estudo. Seja motores, seja assento de motoristas ou até mesmo terremotos. E depois a gente vai aprofundar um pouquinho no que é um modo de vibração, que é uma coisa específica de um sistema. Então, pois bem, o sistema que eu analisei foi esse daqui. Perceba que é um sistema de duas massas. Aqui são todas unitárias, conectadas por três molas. E as molas das extremidades estão conectadas a uma parede, cada uma delas. Aqui eu estou considerando um sistema não linear. Então, ao invés de a gente ter uma mola com uma rigidez proporcional, que a gente está acostumado, a gente tem um termo ao cubo. Esse termo ao cubo aqui, ele caracteriza um sistema não linear. E você pode pensar nele como se fosse uma supermola, né? Que ele tem esse termo adicional. Ele vai fornecer uma força maior do que uma força convencional. E, pois bem, as grandezas adimensionais que eu usei, todas que eu usei foram adimensionais, foram esse K22, que ele caracteriza a rigidez não linear da mola do meio. O H, que é a energia total desse sistema. E o C. O C, ele indica diferente distribuição de energia. Eu posso colocar mais energia na primeira massa, na segunda massa, e aí vai. Então, pois bem, esse é o sistema que eu vou analisar. Você pode pensar nele como uma simulação de outros sistemas, né? A gente pode simular sistemas parecidos, por exemplo, de motores. Tem um autor que ele cita um sistema biela-manivela com dois graus de liberdade, análogo a esse, por exemplo. E o que é um modo? Um modo é uma resposta específica daquele problema anterior. Aquele problema anterior, ele pode ter quaisquer respostas que você puder, que você quiser. Mas essas duas específicas são chamadas de modos. Modos é quando a gente tem um movimento síncrono de todos os graus de liberdade. O que isso quer dizer? Que eles estão dançando, eles atingem a máxima amplitude no mesmo instante, eles atingem o ponto de equilíbrio, bem aqui, no mesmo instante também, os dois. E há duas maneiras de isso acontecer. Ele pode acontecer isso estando em fase, o que isso significa? Que as velocidades das duas massas estão na mesma direção, ou fora de fase. Fora de fase significa que as velocidades das duas massas estão em direções opostas. E por que a gente estuda isso? Porque é uma situação crítica. Um modo, normalmente, se a gente pega um motor e ele responde nessa configuração, ele tem uma amplitude máxima. Isso pode fazer as coisas quebrarem. Então, os sistemas dão problemas quando isso acontece em modos. Ah, um detalhe. Isso daqui é um sistema linear somente, que eu estou simulando. Se for um sistema não linear, a gente pode ter mais configurações dessa. Aqui a gente está tendo que a amplitude da primeira massa é igual à amplitude da segunda. Mas eles ainda podem ser síncronos com a amplitude da primeira sendo diferente da segunda. Então, essa daqui pode estar vibrando menos e essa daqui pode estar vibrando mais. Mas desde que seja um movimento dançando assim, síncrono, ao mesmo tempo, ainda é um modo. Então, não são só duas possibilidades, são mais do que essas. E como é que a gente avalia isso? A gente vai avaliar o modo usando uma ferramenta muito bonita chamada Sessão de Poincaré, que é esse mapa aqui. A gente vai plotar esse gráfico e esse gráfico transforma esse movimento síncrono e bem bonitinho em pontos. Então, esses pontinhos aqui que vocês estão vendo são modos. As outras possibilidades de movimento, fora dessas, são linhas contínuas. Então, o que a gente pode ver bem aqui? Eu estou somando para uma baixa energia, esse valor aqui é tabelado, e eu achei aqui quantos modos? Achei esse modo aqui, achei esse modo aqui e eu achei esse modo aqui. Detalhe que a gente tem um quarto modo, esse daqui. Mas ele é difícil de ver porque ele é instável. Se eu deixasse ele bem aqui, o sistema nessa configuração, ele ficaria parado. Mas qualquer ptelecozinho que eu der no sistema, ele sai dessa configuração. Então, esse daqui é um modo difícil de subter, instável. Enquanto esses modos aqui, esses três, eles são estáveis, mais fáceis de subter. E aí ficou a pergunta, o que acontece se eu aumento a energia do sistema? Acontece isso. Aparece uma região sem ordem aparente e imprevisível. E a gente chama isso de nuvem de caos. Esse é o maior pesadelo que você pode ter na hora de projetar, por exemplo, um motor. Porque se é imprevisível, como é que a gente pode assegurar a segurança de um motorista? Então, essa situação a gente quer evitar no nosso projeto. Além disso, a gente tem mais outros três modos estáveis. E isso foi o meu projeto, minha pesquisa. A gente identificou os modos e o comportamento caótico é imprevisível. Muito obrigado pela sua atenção na minha jornada. E um agradecimento especial à minha professora Aline. Abraço, fiquem bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.